Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, Jesus seja conosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens, das crianças. Agradecemos o convite que nos foi feito pelo nosso irmão Luiz Carlos para estar aqui esta manhã. Sem o que nós não teríamos tido a oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática quando formos chamados. Queremos agradecer também aos nossos amigos e irmãos e internautas que estão por esse Brasil afora, sintonizados, nessa manhã de domingo. Principalmente o pessoal lá de Pernambuco, de Orobó, de Bom Jardim, de Varginha, no sul de Minas Gerais, Florianópolis, o Muarama, no oeste do Paraná e daqui de São José do Rio Preto. Muito obrigado aos queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesse momento. Bem, o tema que nós trouxemos para expor nessa manhã de domingo, 20 de fevereiro de 2011, aqui no Centro Espírita Francisco de Assis, em São José do Rio Preto, norte do estado de São Paulo, trouxemos esse tema aqui. Rodolfo, obras de André Luiz. Não são todas aqui, porque o André Luiz escreveu 28 obras, a maioria através da mão do Chico Xavier e algumas em parceria com o Valdo Vieira e uma ou outra só do Valdo Vieira. Mas dessas obras de André Luiz aqui, nós pegamos 11. Por que que nós anotamos essas 11 aqui? Esqueci de marcar o horário lá, que eles me dão direito a 45 minutos. 45. Vamos começar a contar agora. 45, são 9 horas e 8. Hum, 8. Às 9h53, impreterivelmente nós temos que terminar. Senão depois eles não me chamam mais para vir aqui, me cortam. Bem, essas obras de André Luiz, depois das obras básicas de Allan Kardec, que todo espírita tem que ter o cuidado, a atenção de estudar, pelo menos uma vez na vida, estudar, pelo menos um livro por ano. O livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Tem gente que não lê a Gênese, parece que está escrito em russo, em cirílico. Tem que ler, estudar. Ah, mas sabe o que que é? Eu não espero saber o que que é. Eu quero que você estude. Depois das obras básicas, o espírita tem a obrigação, o dever, de estudar as obras de André Luiz. E depois de Emmanuel, Dona Ivona do Marau Pereira, Joana de Ângeles, Jô Terculano Pires, Hermínio Corrêa de Miranda, Hernani Guimarães Andrade, Henrique Rodrigues. Não lê nada. Ah, não quer saber de ler? Nós estamos divulgando faz 20 anos e 4 meses. Quem não quiser ler, nós recebemos o Espírito de Pôncio Pilatos. Lava as minhas mãos. Para o pessoal da minha faixa etária, né, Sr. Dr. Aguinaldo? Para aquele pessoal mais novo, faz 20 anos e 4 meses que estão me escutando. Malu, estou na faixa dos 38, 40 anos. E nós divulgamos as obras. Não quer ler? Então é o Beijo Inglês da Daniela. Sabe o que que é o Beijo Inglês da Daniela? Beijo Inglês, todo mundo sabe o que que é, né? Kissi. E Daniela, Dani. Kissi, Dani. Ora essa. Por que que nós divulgamos as obras de André Luiz? Porque o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que foi presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas em Bauru, durante 40 anos ele estudou as obras de André Luiz. Ele, engenheiro eletrônico. E aí ele declarou para o Ney da Silva Pinheiro, no prontuário de André Luiz, que, abre aspas, Dr. Hernani Guimarães Andrade, como simpatizante da linha científica do Espiritismo, considero a maior contribuição deste século, século XX, obtida por via mediúnica para a solução do problema da natureza do homem, hoje tão focalizada pela parapsicologia. Fica aqui consignada a título de registro endossada por mim, mim, Dr. Hernani, a seguinte previsão. As obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Canto Xavier, serão futuramente objeto de estudo sério e efetivo nas maiores universidades do mundo e consideradas como a mais perfeita informação acerca da natureza do homem e da sua vida após a morte. Pois é, nós deixamos essas relações, dos 450 livros que nós lemos em 31 anos, 73 melhores. A nata, o creme do creme, como diz o francês. E deixamos ali com o Jadir na livraria, deixamos lá com o Pavão na biblioteca. Tinha uma cópia com o Toninho aqui, Marta, outro com o Chico Silvestre. E aí o espírito que estiver frequentando aqui, que não quiser pegar e estudar, ó, né Pavão? Deixo pra lá, minha parte estou fazendo. Depois, quando nós desencarnarmos e encontrarmos lá pra cima, que eu não quero ir lá pra baixo, e eu não vou encontrar ninguém daqui de Rio Preto. Alcante, seu cachorro! Você sabia dessa coisa e me contou! Já estou contando agora. O Rodolfo já está gravando, os entornados estão vendo, e fica gravado no fluido do Cosmo Universal. Depois não pode falar que eu não avisei. Por que que nós separamos essas ondas aqui, doutor Aguinaldo? Porque a Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 2005, portanto há seis anos, pediu que os divulgadores da doutrina espírita divulgassem esses 11 livros da coletânea André Luiz, porque eles têm o conteúdo tríplice, filosófico, científico e religioso. Agora, quem é que colocou nessa sequência aqui, de leitura de especialização, graduação e profundamento? Não fomos nós! Nós somos semi-alfabetizados. Cansei de falar aqui na frente que nós paramos de estudar no ginásio em 1960, não estudei mais, só tenho o oitavo ano do ESSER fundamental, meu neto já está passando por mim, mas isso não quer dizer que a gente não estude. Ora, se eu que sou semi-alfabetizado entendo as obras de André Luiz, qualquer pessoa pode entender. Quem fez essa relação assim, essa divisão aqui, foi o professor Rodrigues Ferreira, daqui de São José do Rio Preto, em 1978. Então nós pegamos que aqui vai começar dos menos difíceis e vai subindo. O que nós encontramos no livro Nos Domínios da Mediunidade? Naquela relação de 28 livros, nós vamos divulgar 11 aqui. Nos Domínios da Mediunidade. O que disse o instrutor Albério acerca de nos instruirmos? Porque tem gente, quando eu falo tem gente, é Malu, sabe, seu Dorival, Dona Tereza, tem gente, não é daqui de Rio Preto, é lá do norte do Parnada, onde é que eu vim, sabe? Quem vai frequentar o centro? Só para tomar passe! Aí não quer estudar. Ah, mas eu tomando passe e bebendo água fluidificada, eu vou para o céu. Vai para o céu mesmo. Céu é centro espírita do umbral. Ora essa, o instrutor Albério disse o seguinte, elevemos o nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido. Como aqui tem estudo quarta-feira à noite, não é possível que a pessoa não ache a tempo. Ah, mas eu não gosto de ir lá, eu tenho vergonha de ficar perto do pessoal. Então estude em casa, seja autodidata. O que disse Albério acerca da mediunidade? Médium somos todos nós nas linhas de atividades em que nos situamos, mas mediunidade não basta por si só. Hum, tem que estudar ali. Ou como diz o José Raul Teixeira, o espírita precisa abrir a sua capacidade cerebral, encaixar o livro aqui dentro. Não adianta pegar um serrote, cortar o crânio e enfiar o livro lá. Tem que estudar para aprender. Desasnar-se, desencarnar menos, né, ignorante. O que é o homem encarnado? O homem encarnado, segundo o livro aqui, e o Aulus, o assistente Aulus, diz que o homem encarnado é um gerador de força eletromagnética. Nós somos um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração. Mais adiante, o Aulus, o assistente Aulus que diz que cada mente vê no próximo aquilo que tem dentro de si. O Chico só via bondade no próximo porque ele tinha isso dentro. Então quando a pessoa vê a maldade no próximo, é porque ela tem! Aqui, ó. Ela não concorda com isso. Vai falar com o assistente Aulus na hora que você desencarnar. Não venha discutir comigo. Estudar é importante? Ah, pra que estudar? Eu tomo passe lá no centro. Nossa, toda semana eu tomo passe. Fecho os olhos, entro com o pé direito, faço o sinal da cruz, me benzo, entro com o olho aberto e fechado pra escolher o médio, aí eu tomo passe. Já não basta isso? Negativo! Estudar é importante? Vamos ver o que o assistente Aulus diz. Estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. O que fez Clementino com a água pura? Nesse livro, Nos Domingos da Mediunidade, ali é uma cena que o Clementino fluidifica a água numa casa cujos moradores fizeram o evangelho no lar. Clementino fez o seguinte, fazendo uma prece, fluidificou a água dizendo que há, do verbo haver, há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, ou seja, está lá o mal, a doença no perispírito e se estampa no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, né, doutor Aguinaldo? Não é curar, aliviar, ponto e vírgula, até que os interessados se dispõem à própria cura. Ah, não basta beber água fluidificada, sarou, aliviou, mas ele precisa fazer esforço para ele aprender como é que ele faz para sarar. Nossa! E o sono em palestras espíritas? Aqui no Brasil de Assis, ninguém dorme, mas tem centro espírito lá no Norte do Parná e na França, aquele povo sem cultura lá em Paris, dorme nas palestras espíritas do Pavan. E aqui está dizendo que o sono em palestras é o quê? Entidades vampirizantes, fluidos e entorpecentes. Fluido! Fluido é aquele óleo que põe no motor do carro. Fluido, gratuito, intuito, fortuito. Fluidos e entorpecentes, sono provocado. Tudo isso nos domina da mediunidade. E aqui, o outro livro no nosso lar, que foi considerado o livro espírita mais importante do século XX, porque as obras básicas são do século XIX. Nosso lar, o número um do século XX. Isso foi feito uma votação em 1999 no Brasil todo. De 100 livros fizeram a relação dos 10 mais importantes e o nosso lar é o livro espírita mais importante do século XX. Tirando o nosso companheiro que está lá em pé de camisa amarela, quem já leu, estudou pelo menos uma vez o nosso lar, permaneça sentado. Ótimo! Ninguém levantou. Os internautas, olha aqui, tem 350 pessoas que já leram duas vezes o livro Estudar o Nosso Lar. Eu fico embevecido, doutor Guinaldo, de saber como que o Espírito se interessa. Pois é, Nosso Lar, de André Luiz, ele conta o que ele encontrou na cidade de Nosso Lar. Ele desencarnou em 1931, ficou 8 anos no umbral, depois em 1939 ele foi para lá no mês de julho, estava começando a Segunda Guerra Mundial, e aí ele foi descrevendo o que ele encontrou lá na cidade de Nosso Lar, que ficava no rumo do Rio de Janeiro, ou seja, na ionosfera, de 80 a 200 quilômetros lá para cima. Não adianta alguém daqui de Rio Preto ir lá agora no carnaval, sobe no cocovado, no pão de açúcar, e fica olhando para cima. Você está olhando? Ah, foi um barbudo lá em Rio Preto, falou que tinha cidade, não passa isso não. Eles te prendem e te levam lá para o hospício, lá na estrada da Cariacica, e aí já está entupido de gente, não passa isso. Olha, fala nada. Pois é, esse livro, o Espírita que não estudou, porque se ele não estudar mesmo, ele fala assim para mim, ah, eu já li aquele livro dos Espírita, dos Espírita nem foi psicografado ainda. E quem chegar para perto de mim, se eu ouvir a pessoa falar que ela já sabe estudos sobre a doutrina espírita, eu vou aplicar o Enem com vírgula e exclamação. É comigo mesmo. Ah, seu Dorival, vem falar para mim que você já sabe tudo, eu vou fazer umas 50 perguntas, ele vai errar 49, que eu me vou dar de lambuja, sabe? Enem é, estudava nada de espiritismo mesmo. Pois é, não quer estudar, fazer o quê? E eu vou fazer, passar as informações que nós temos aqui. Nosso Lar, o livro mais importante do século XX, livro Espírita. O terceiro aqui é A Vida Continua. É um romance muito interessante, que começa em 1947 em Poços de Caldas, ali perto das Termas de São Carlos, não existia o Relógio das Flores naquela época, tinha só charrete naquela época. E aí é a história de Ernesto Fantini e Evelina Serpa. Ele mais ou menos com 40 anos, ela com 26, se encontra ali, sabia que os dois estavam fazendo um tratamento antes da operação em São Paulo, e aí os dois tinham a mesma doença, com nome complicado, mas não sabiam quase nada do lado de lá. Igual muitos espíritas lá do Norte do Paraná, não daqui. E aí eles voltam para São Paulo, fazem a cirurgia, se encontram no plano espiritual, não sabem que estão lá, acho que é uma coincidência, estão no mesmo hospital, começam a conhecer o plano espiritual lá, a cidade que eles estão morando, e aí há uma cena surpreendente no capítulo VI, quando uma senhora fala que ela foi convidada para ir num sarau. num sarau, gente, não é um lugar onde começa a festa às 10 horas da noite, regada a uísque, cerveja e birinite, não. Sarau, antigamente, era na casa de uma família, começava às 6 horas da tarde, terminava às 8 da noite, tinha um piano, servia-se sequilhos, né, sequilhos, nada de rosquinha de pinga! Ora, vai se tornar cachaceiro? Então servia o sequilho, o refresco de limão, e o de laranja, e a pessoa, então, ela foi convidada para ir lá, sabe, Toninho? E ela foi, essa senhora, tinha a senhora Alzira Campos, a senhora Tamburini, e aí essa dona Alzira foi lá, e aí ela contou que quando ela chegou lá naquele sarau, aí o dono da casa estava tocando ao piano Sonho de Amor, de Liszt, tan-tan, tan-tan-tan-tan-tan, e a filha de 15, 16 anos, ali perto do piano. Aí essa senhora que está contando para o Ernesto Fantini e para a Eveline Serpa lá do lado de lá, falou, nossa, você está muito contente, é, meu pai e eu estamos, porque a mamãe vai chegar essa noite, ela está viajando, ela vai chegar da terra, da terra? Vai ver que é algum bairro que perde Campinas, que eu não sabia o nome, ela vai desencarnar hoje, quando falou isso, essa senhora, desmaiou ali do lado, acabou a fé, sabe o que aconteceu em seguida? Pega o livro e lê, mas dali para frente ele fica interessantíssimo, nossa, mas tem tanta novidade, lá e cá eles descem lá, no bairro da Climação, perto daquele bosque lá, muito interessante, não dá tempo de continuar, Também ninguém está interessado em saber o resto do livro. Os Mensageiros, o que contém esse livro aqui, Os Mensageiros? Onde é que nós estamos aqui? Os Mensageiros, cada livro, um mais interessante que o outro, será que desapareceu daqui? Não, estava aqui certinho. Os Mensageiros, ah, está aqui, o livro Os Mensageiros, os artistas inspirados, como é que aquele pessoal do século 18 e 17, aqueles grandes compositores na Europa, como é que eles ficavam inspirados? Não é que ele punha a mão na testa, que jeito que punha a mão? É assim? É assim, como é que fica inspirado? E aí, enquanto eles estavam concentrados, eles se desdobravam pelo espírito, ia no plano espiritual, ouvia aquelas sinfonias lindas, e vinha e grafava ali. Ah, é assim que funciona? Pois é, a gente aprende isso aqui, no livro Os Mensageiros. A cidade de Alvorada Nova, que fica sobre a cidade de São Paulo, né? Tem um corredor lá para cima, então o pessoal vai lá, Alvorada Nova em cima de São Paulo, nosso lá em cima do Rio de Janeiro, Grande Coração em cima de Curitiba, Moradia, aqui em cima de São José do Rio Preto, também tem uma, é para lá que a gente pretende ir, depois que nós desencarnarmos. Ah, e vai ter o descanso eterno, que mané descanso eterno? Descanso eterno só vai ter quando o Corinthians for tricampeão da Libertadores da América. Ou seja, nunca! Ah, mas eu aprendi, e eu sou palmeirense, eu posso falar de cátedra, né? Acho tão bonito falar de cátedra. Que descanso eterno, nós vamos ter trabalho do lado de lá, o descanso eterno está aqui em Rio Preto, 20 graus o ano inteiro, uma temperatura agradabilíssima, essas ruas arborizadas aqui, que os boulevards de Paris, perde para nós, né? Todo mundo ganhando seus 8.500 reais, cada casamento, há uma gêmea, a tampa com a panela certinha, e aqui é que está, nós estamos desfrutando, depois nós vamos trabalhar do lado de lá. Não fala uma coisa dessa, Alcântara, fala! Depois você não fala, que eu não avisei. Aí, os que dormem, tem aqueles que acreditam que vai ter o juízo final, e eles vão ficar dormindo. Pois é, nesse livro aqui, Os Mensageiros, o André Luiz veio, até no umbral grosso, credo, não fale umbral grosso, o umbral grosso está aqui, para cima desse forro, passando a telha, já é umbral grosso, depois vem o umbral médio, e o fino, e as cidades espirituais. Num umbral grosso, um posto de socorro, chamado Campos da Paz, dirigido pelo Alfredo, marido da Esmalha, e aí eles chegam lá, tem aquele castelo enorme, lá no meio do umbral, e aí diz o André Luiz ali, que ele escutou os gonzons, ou seja, aqueles rodízios lá, daquelas portas enormes, abrindo no meio da noite. Parece filme de terror. E ali dentro, ele ficou sabendo, que existe lá um pomar de laranja, aqui é pomar de laranja, né Toninho? Lá na França, é Orangerie, que é a mesma coisa, com outro nome. E aí, aquelas pessoas dormindo lá, três mil espíritos, dormindo, esperando o dia do juízo final. Imagina, alguns há 500 anos lá, 800 anos lá, imagina se naquela época, que foram sepultados, não tinha pastilha valda, cravo da índia, que eu estava mastigando um até agora há pouco, Tic-tac, e a pessoa está com aquele bafo, de 200 anos lá, né? E abre a boca, onde estou? Fica quieto. Cada cena ali, a gente começa a ler, começa a arrepiar o cabelo. Está aqui, os mensageiros, o cravo colhido, o que aconteceu, quando a menininha colheu um cravo, aqui na terra, e deu para a mãe, sabe o que aconteceu? Pega o livro e lê. É tão interessante, o que aconteceu com o cravo ali? Lazer no Além, nos 450 livros, que nós lemos, em 31 anos, aqui em São José do Rio Preto, 450! Só dois, é que toca um pouquinho, no assunto de Lazer no Além, só dois. Nesse aqui, que a jovem filha do Alfredo, falou que tinha ficado 15 dias com o noivo, lá em nosso lar, e no livro, O Mundo em Que Eu Vivo, do Silveira Sampaio. Ou seja, descanso lá, negativo, não tem, já vão preparado para o lado de lá. Depois de 30, 35 dias, você já vê todo mundo trabalhando, igual o André Luiz ficou lá, e aí, depois de certo tempo, essa Eveline Serpa, aí a pessoa começa a receber espírito da caça e aqui, isso começa a se tocar. Todo mundo está trabalhando, menos ele, precisa se coçar e trabalhar. Os mensageiros, o carroceiro e os elementais, o que aconteceu na estradinha da floresta da Tijuca, quando um animal, um quadrúpede, um muar, deu um coice, num bípede, num homem, por que que deu? aí o homem ficou sangrando lá, e a Narcisa teve que entrar na natureza, para pegar os elementais, para socorrer. Está aqui. Entre a Terra e o Céu. Esse livro é lindo, lindo de viver. Nós temos recomendado aqui no Dacek, para as mamães e as futuras mamães. Muito interessante ele ter entre a Terra e o Céu. Por que? Porque o início dele é 1869, o Arrabalde de Assunção, um bairro chamado Luque, 1869, fim da Guerra do Paraguai, envolvendo duas mulheres e quatro homens, Loli Barruri, Lina Flores e quatro homens. Traição, suicídio, morte, ciúme, crime, tudo acontecendo lá no final da Guerra do Paraguai. E aqueles personagens, eles desencarnam, e vão reencarnar no Rio de Janeiro. Por essas coincidências, coincidência não existe nem acaso. Essas sincronicidades, eles costumam se encontrar na farmácia, na escola, no bonde. E aí aquele pessoal que desencarnou lá na Guerra do Paraguai, reencarna inclusive as duas paraguaias, agora são brasileiras, né? Entre a Terra e o Céu. E aí, aquela lei de ação e reação, eles vão se reencontrando. E aí tem interferência do plano espiritual. O que mais que a gente vê ali? O que que é a prece? Tem ali, na página 134, do livro Entre a Terra e o Céu, à esquerda de quem abre o livro, está lá, na metade do livro. O que que é a prece? No Evangelho Segundo Espiritismo, no capítulo 9, a gente aprende que a prece é uma bênção que Deus manda aos seus eleitos, né? Pois é, mas ali no 134, o Clarence fala aqui, a prece. O que que é a prece? Depois do poder de Deus, a dor, é a que nos faz ligar com a prece. Então, só a dor é a que faz a gente mudar o rumo dos nossos pensamentos aqui na Terra. Está nesse livro aqui, Entre a Terra e o Céu. No Lar da Bênção, ah, não, antes disso, por que algumas enfermidades são longas? A gente fica aprendendo ali com o irmão Clarence, o que que é? No Lar da Bênção, capítulo 9, ali tem o Espírito Blandina, que toma conta do Lar da Bênção, no capítulo 9, essa Blandina, é a mesma Blandina citada no livro Ave Cristo, daqueles cinco maiores romances de Emmanuel, que se passa no ano de 233, lá em Lyon, na França, é a mesma Blandina que está ali. Mais tarde, há dez anos passados, nós ficamos sabendo que a Blandina é a Meimei. Muito bonito o livro dela, Meimei, Vida e Mensagem. Está lá nesse livro aqui, Entre a Terra e o Céu. Aí sim que a gente vai saber o que que é a dor, na página 134. A dor, depois do poder de Deus, a dor é o único meio que nos fará mudar as nossas atitudes aqui, com vistas ao plano divino, que nós assinamos um compromisso lá, então, na último caso, vem a dor para nos agulhar. É assim que a gente vai aprendendo. Qual a importância da voz a serviço da palavra? A irmã Clara, que não era uma freira daqui do Colégio Santo André, irmã, a Malu é minha irmã. Então, a irmã Clara está explicando lá, né, a importância da voz a serviço da palavra. O que é a maternidade? É nesse livro Entre a Terra e o Céu que a gente fica sabendo o que que é a maternidade. A maternidade, Alcântara, é um prédio que fica ali na Rubião Júnior, esquina com a cana do Carneiro. Não é o prédio da maternidade. É o ato de uma mulher trazer um espírito aqui para reencarnar aqui na Terra. É uma prestação de serviço. Acho que não paga ISS, né? Pois é, mas é uma prestação de serviço. Ah, está aqui o que que é a maternidade. O que que acontece durante uma gravidez? Tem gravidez que é assim, tem gravidez que é de outra forma. Então, para a mulher saber por que que ela está sentindo aqueles sintomas agradáveis ou não agradáveis durante a gravidez, pega o livro e lê. Entre a Terra e o Céu, o que que é, o que que acontece durante a gravidez? Obreiros da Vida Eterna. É outro livro aqui, aqui já passamos de especialização para leitura de graduação. Obreiros da Vida Eterna. O doutor Bezerra de Menezes lá no plano espiritual encarregou um grupo de pessoas que vinha para cá. O assistente Jerônimo, mais alto que eu, mulato, sem barriga, barriga de tanquinho, mas daquele lado de espregar. Que a minha também é de tanquinho, só que é do outro lado, é a bola. O assistente Jerônimo, o padre Hipólito, de batina e tudo. a Luciana, que tinha uma evidência muito grande, que ela olhava e enxergava dentro do pensamento da pessoa, e o André Luiz. E eles vieram para o estado do Rio de Janeiro, naquela época, né, Guanabara ainda, né, para mim. E aí eles vieram para proceder o desencarne de cinco pessoas. Três espíritas, um católico e uma senhora que era presbiteriana. e aí eles vêm e durante trinta dias aquele processo. O Divaldinho Matos, aqui de Votoporango, foi muito feliz em fazer essa palestra aqui em janeiro de 2007, faz quatro anos, pois ele fez em junho também. E está gravado em DVD, ele colocou o título Desencarnação e tem vários desenhos do Mozart Couto. Muito boa. Já assistiu umas cinco, seis vezes. Muito interessante, tirado desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna. E aí o que a gente fica sabendo? nesse livro também. Qual a importância da palavra falada? Que existe a palavra pensada, a falada e escrita. Depois tem a psicografada, psicofonada, tem vários tipos de palavras. Quem é o Espírito Asclepios que aparece ali no capítulo 4 do livro Obreiros da Vida Eterna, que ele já veio de um plano mais superior ainda. E o que o Espírito Asclepios foi fazer lá nessa reunião? O que é o fogo purificador? Capítulo 10. Naquela época, doutor Aguinaldo, há mais de 25 anos, quando eu comecei a ler esse livro, ninguém me avisou. E eu vou avisar agora. Lendo lá, depois da meia-noite, né, sei que eles silêncio, e aí chega, a parte do fogo purificador. Aí, ninguém avisa que a gente tem que tocar aquela toca que a mulher põe para não cair cabelo na batatinha frita, né? Era mais de meia-noite e o cabelo ia fazendo assim, arrepiando. Porque o fogo purificador, o André Luiz descreve que a casa transitória estava parada lá, em determinado lugar, no umbral, dirigida pela Zenóbia, e aí, de tempo em tempo, eles começaram a escutar aquele bum, bum. Eram bombas e depois canhões de laxa-chama queimando aqueles miasmas que ficam em cima das cidades daqui da Terra, principalmente aqui do Brasil. Imagine em cima do Rio de Janeiro, na época que antecede o carnaval e durante o carnaval. O que que acontece lá, a média mental daquela população? Então, precisa queimar aquilo. E aí, vem queimando e os espíritos desencarnados que estão ali, que ainda acham que estão aqui na Terra, saem gritando de medo. Ai! E uns querendo entrar lá na nave pra vir, pra ser socorrido. O André Luiz estava assim, parecia que estava com mal de Parkinson. E aí, a Zenóbia naquela tranquilidade, esperando o pessoal que tinha direito a subir. Aí, sabe o que que acontece? Depois que a nave sobe, pega o livro e lê. Não dá tempo da gente contar aqui. Mas é tão interessante depois. Nossa Senhora! Obreiros da vida eterna! Mais adiante, o livro Libertação. Esse livro, aqui na época que nós tomávamos conta da biblioteca lá no Elus, e eu não emprestava pra ninguém. Por quê? Porque a pessoa falava assim, ah, finalmente a minha fumada se viu livre lá do marido dela. Nossa, aquilo, olha, ela era uma escrava. Eu vou pegar esse livro Libertação e emprestar pra ela. Não, o Rodrigo não deixa emprestar pra ninguém esse livro. Ah, mas tá aí na prateleira, não é pra ler. Porque se a pessoa for começar a ler a partir do Libertação, ela fica piradinha, ela fica doidinha, ela começa a falar coisa com coisa. Por quê? Porque o livro tem uns assuntos lá muito sérios. O que que acontece aqui no Libertação? A gente já fica sabendo quem é que foi o espírito Gregório que está lá tomando conta do umbral. E aí, um instrutor Gúbio vem com André Luiz, se não me engano, o Hilário Silva estava junto também, e desce no umbral. E aí, eles são aprisionados. Pensa que vai entrando assim. Eles neutralizaram as vibrações pra passar como se não fosse nem do bem nem do mal. E ficaram lá presos 12 horas lá no quartinho. E aí, o que que eles estão vendo lá? O que que acontece? Assistiram a um julgamento, julgamento sumário lá, aqueles entre aspas, enchi de aspas, bastante assim, os juízes lá do umbral, fazendo o julgamento de uma senhora, que na opinião deles não tinha sido boa esposa aqui na terra. E gritaram com ela, você não passa de uma loba? Uma loba! Uma loba! E aí, a mulher caiu assim, de quatro, ou a feição dela fez que nem de uma loba, esticou as orelhas, ela foi hipnotizada ali. Nossa senhora, a gente fica assustado, que vai arrepiando. O que? Nós lemos o livro, Rodolfo, como se eu estivesse ali dentro. Então, eu participo da cena. E não tem o plim-plim pra gente sair de vez em quando, não. E a gente fica ali envolvido naquela cena lá. Meu Deus! Os ovoides, quem são os ovoides? Os ovoides. Ai, descovador? Não é descovador, não! Ovoides, lê lá pra saber o que é ovoides. A consagração das ossas numa missa católica. Eu falei, mas como? Tinha 20 pessoas numa igreja católica, e essa senhora estava lá, ajoelhada, na época ajoelhava, fazia assim com a mão, com um véu, aí vinha com a pátina, achava tão bonito falar pátina, né? Eu era católico até os 16 anos, aí vinha e o padre dava a ósia consagrada, a pessoa engolia. Agora pega na mão e põe na boca, né? Daquelas 20 ali, só uma pessoa recebeu a ósia e explodiu aquela claridade no peito dela, assim. Os outros, cada um estava pensando no jogo da tarde, será que eu vou assistir na Band? E a nossa, o churrasquinho que eu vou fazer, cada um pensando uma coisa, ninguém comeu como se fosse um biscoito! Mas eu fui falar pro professor Rodrigues Ferreira, eu falei, mas como? Consagração da ósia lá na igreja católica. Ele falou, então, e você pensa que acontece o que lá? Na hora que está consagrando a ósia, os espíritos superiores vêm, fluidificam, energizam, para aqueles que tiverem merecimento, vão receber. Igual a nossa água fluidificada aqui. Ah, no Libertação, o instrutor Gúbio e o obsessor Saldanha, o Gúbio esteve com o André Luiz lá numa casa e essa senhora que era católica, recém-casada, ela estava lá, desencarna ou desencarna? O Saldanha estava lá do lado do leito dela, com a mão em cima da cabeça, ele espírito desencarnado, jogando uma gosma verde. Parece aquelas, aqueles plásticos, aquelas geleias que filho de rico compra no shopping, que taca na parede, e aquilo lá estava acosanando o desencarne daquela mulher. E aí o instrutor Gúbio falou assim, a nossa irmã foi alguma amiga sua, desavença, no passado, nem conheço ela. Mas por que você está fazendo isso? Devo obrigação para o Gregório, ele mandou fazer isso aqui. Parece filme do Poderoso Chefão, não é, doutor Aguinaldo? Não conheço mais o Devo Obrigação porque ele mandou matar. E aí, o Gúbio falou, mas se você quiser, você pode ser ajudado, foi vendo o problema dele até que um dia ele concordou. Vamos aplicar um passo, falou, eu não posso estender minhas mãos. A hora que eu estendo, olha o que que sai isso. É porque você não está orando para o bem. Aí quando ele viu, ele assustou. Saiu daqueles floquinhos brancos assim para energizar essa senhora. Muito interessante o livro Libertação. Depois vem o livro Ação e Reação. A história de Silas, o perigo do dinheiro aqui na Terra. É a prova mais difícil que tem aqui na Terra é o dinheiro, a riqueza, a fortuna. E todo mundo, menos os espíritos do Francisco de Assis, querem jogar na loteria para ganhar, na mega-sena sozinho. Vou ajudar tanto o doutor Guinaldo para fazer um monte de creche lá, né? E aí, quer o dinheiro. Esses dias nós lemos lá, embaixo na coluna do Nenê Onse, né? Que Deus, às vezes, quer castigar os homens e dar bastante dinheiro para eles. É a prova mais difícil aqui na Terra. É fortuna o dinheiro. depois é o poder. Em terceiro lugar, é o sexo. Aí, se a pessoa tiver de pouco dinheiro do poder do sexo, está do jeito que o diabo gosta. O diabo, o Lúcifer, né? Satã, o Beuzebú, o Tinhoso, o nome não importa. Pois é. A história de Silas, o perigo do dinheiro aqui na Terra. Mas nós temos aqui no Ação e Reação, nossa senhora, quando nós fomos estudar esse livro aqui, doutor Guinaldo, para fazer aquele tema sexo segundo o Espiritismo, que nós lemos na segunda parte, quase que eu desencarnei que eu tomo remédio para a pressão alta, mas é de assustar. Anotações oportunas. E aqui a gente vê aqui, no capítulo 15, sexo, sexualidade, erotismo, missionários assexuados, eunúvos, casamentos transcendentais, lesões afetivas, que o Vador sabia de cor essa mensagem do seu irmão, do Emmanuel, lesões afetivas. Poucos espíritos conseguem, sabem o que é essa mensagem, lesões afetivas de Emmanuel. Inversão sexual, o doutor Guinaldo falou aqui, na terça-feira, homossexualismo e transexualismo, anticoncepcionais, aborto provocado. Isso no capítulo 15 do livro Ação e Reação. Mais assustador é o capítulo 19, o 19, que eu escrevi aqui. Ler e reler 10 vezes providências retificantes, intelectuais e artistas, dotes físicos em homens e mulheres, oradores, a carapuça foi até lá no Carcanhar, como é que eles devem se comportar aqui, o que mais que tem aqui? Sexo, forja de perturbações para a vida alheia, os órgãos de choque, as doenças, a loucura, os três tipos de dores, dor auxílio, dor expiação e dor evolução. Isso no livro Ação e Reação. Muito interessante. Se a pessoa for estudar um livro desse por mês, 11, nós estamos em fevereiro, começa a ler agora, termina em dezembro, né, Pavan? Mas que maravilha. Em janeiro, procurem-nos, Alcântara, já estudei aqueles 11 livros, perfeitamente. Vamos fazer uma sabatina. Ah, mas hoje é domingo, é a mesma coisa, domingotina. Senta aqui e nós vamos te perguntar algumas coisas. querido, se ele responder 49 da segunda que eu perguntar, eu falo, Doutor Guinaldo, um candidato a orador. Se ele tem o dom, aí se ele tiver, ele já pode divulgar ou dar aula de curso da doutrina espírita, né? Pois é, Missionário da Luz, esse livro aqui é um livro de aprofundamento. Nós levamos seis meses estudando esse livro de tanto conteúdo que tem no livro Missionário da Luz, de tantas informações, Missionário da Luz e é um livro, por isso que ele está colocado aqui, em antepenúltimo, Missionário da Luz, que contém esse livro aqui. Mediunidade e moralidade, mediunidade e sexualidade, íncubos e sucubos, assuntos sexuais, a mente e a bolsa seminal, abusos sexuais e aborto provocado. Pois é, isso na parte do sexo. E na outra parte, desenvolvimento mediúnico e alimentação dos médiuns. O André Luiz cita que foi em determinado lugar lá e aí tinham sete médiuns que iam participar e uma daquelas senhoras tinha jantado como se ela fosse ficar uma semana sem comer. Mas comeu bastante mesmo, um prato de camarada, como diria antigamente, um quilo e oitocentos gramas de comida. Falando em uma linguagem elevada, português escorreio, encheu o bucho e foi para a mesa mediúnica. Não podia estar em condições. E aí, o instrutor falou, olha o estômago da nossa irmã. Parecia um alambique com aquelas passas, com aqueles molhos que ela tinha comido lá para ir na mesa mediúnica. Pois é, vampirismo e o hábito de alimentar-se com a carne dos animais irracionais. Como diz a Rita Lee, não como cadáveres. E nós também. Agora em março, 24 anos que nós não comemos carne de espécie alguma. Não passo nem na porta de açougue. Só não como peixe. O Dr. Aguinaldo falou aqui que o peixe, ele está mais para o lado dos vegetais do que os animais. Não tem o espírito individual e coletivo. Não sente dor. Só não como mais peixe mais de uma vez por semana por causa de dois dedos. Esse aqui e esse aqui. Bom gosto eu tenho. Eu gosto de salmão, de truta, de robalo, de linguado. Não posso comer. Por quê? Não tem dinheiro. Ah, então quando você for para o lado de lá é sopa de lentilha e água. Depois a água e sopa de lentilha. O que tem do lado de lá? Então, aqui ó, o hábito de alimentar-se com a carne dos animais. Vampirismo. Ah, aquela cena que eles estão sangrando uma vaca num sítio e tem espírito lá chupando aquele sangue quente. Malu do céu, que nojo. Não leia depois que você acabou de jantar essa parte aqui. Materialização. Não, a obrigação dos espíritas encarnados em chegar com bastante antecedência às casas espíritas. Mas isso não ocorre aqui, então, aqui, né, Toninho? No Francisco de Assis, no mínimo, com uma ordem de antecedência, já está todo mundo sentado aqui, cada um com um livro no colo, estudando, esperando. Ai, que maravilha. No Norte Parnano é assim. Tem gente, doutor Agnaldo, chega lá, a palestra já está com 15 minutos, né, e aí eles chegam. E aqueles que chegam só para tomar o passe, que fica parecendo jogador de futebol fazendo a barreira. Fiquem na fila. Aí, quando o orientador vira as costas, eles vão chegando mais perto, que é para tomar o passe antes de todo mundo. Na hora que é para fazer venda de almoço, ou de algum bazar de torta, alguma coisa, quem é que quer ajudar? Ninguém se manifesta. Pelo amor de Deus. Aqui, missionário da luz. Preparação à intercessão e o perigo envolvendo os que têm o vice comer carnes. Nossa, quem é carnívoro eu não reconcilho nem ler esse livro, porque se ler, vai pegar o friso e vai tacar lá na represa não, porque aí vai poluir, né? Joga fora de casa a carne e tudo. Os cadáveres dos nossos irmãos. Ah, mas se eu ficar sem comer carne, eu morro. Marre, coisa nenhuma! Senão, na China, todo mundo morria. Ele só come arroz e soja e leite de ar que lá não come carne. Preparação de experiências. Aqui na página 175, o instrutor Manassés está fazendo o modelo, o protótipo. Acho tão bonito falar o protótipo, doutor Aguinaldo, Protótipo, arquétipo, acho tão bacana. A gente vai lendo e vai se desanando, né? Pois é, o protótipo do corpo, que uma moça ia ter um espírito quando tiver 18 anos. Aí ela olhou, viu que ela era muito curvilínea, falou, não, eu quero um pouco mais de fialdade nesse corpo que eu vou ter aí. Já perdi três encarnações, né? Porque ela tinha nascido muito bonita, era uma plástica perfeita. Não quer dizer que toda mulher bonita desencarna e vai para o inferno e as horrorosas encarnam e vai para o céu. Né, Rafael? É conforme o comportamento aqui na Terra, creia do Alcântara. Fala-se não, eu vim aqui no centro para ser consolado, amparado, você fica dando chicotada nas minhas costas, pois é. Eu sou o único espírita, casca grossa, que usa tribuna em Rio Preto. O que mais aqui? Por que que certas pessoas encarnadas só recebem dez passos consecutivos? Como dez passos? É aquele da Circular Santa Luzia? Não! É o passe espiritual. Começa na página 332 e vai até na página 333. Aí o ministro que está do lado fala, André, repara que tem alguns casos que são dez vezes que cada pessoa encarnada tem direito a receber o passe. Ela pode não ter merecimento, mas ela precisa. Então ela entra na sala, toma o passe, como se fosse alguém que tivesse uma Brasília velha, não podia comprar bateria nova, e ia uma vez por semana lá no lugar falando, dá uma carga aí na bateria, aí depois de dez vezes fica bem forte, né? Pois é, depois que recebe dez passos consecutivos, se não estiver estudando, trabalhando em benefício do próximo, fazendo alguma coisa em benefício do próximo e de si, a partir da décima primeira vez eles têm a autorização para desligar. A pessoa não recebe. Pode escolher o melhor passivo. Senta, vai estar com aquele guarda-chuva do Banco Nacional. Bate e cai-nos do lado. Engraçado, parece que aqui era mais forte, né? No começo. Agora eu estou achando meio fraco. Acho que eu vou procurar em outro centro. Pode ir, seu idiota. Aliás, querido irmão, eles têm um GPS lá? Ah, agora eu vou lá no André Luiz, vou lá no Allan Kardec. Não vai receber não, senão aqui tem noventa e dois centos de espíritos, você não faz outra coisa. Tomando passe. Eis Papa Hóstia, quando era católico, agora virou Papa Passe. precisa estudar e fazer por merecer. Não concordo com isso. Vai falar com o André Luiz lá em nosso lar aqui, ó. E aí, nós só temos mais direito, acho que um, dois ou três minutos, né? Cinco minutos. Esse livro aqui, no mundo maior, não é que a pessoa está em Júpiter, não é no mundo maior, não. É no plano espiritual. O que acontece nesse mundo maior aqui? Ah, tem umas cenas aqui. A casa mental e os três tipos de cérebro que a gente tem aqui, né? Pensei que a gente só tivesse um, doutor Aguinaldo. Aí, a doutora Márcia Barroso faz uns dez anos fez uma palestra aqui e falou que tem aqui o cérebro reptiliano, que vem de réptil, né? Jacaré, crocodilo, né? Coisa lá do passado. De 250 milhões de anos. Aqui o límbico, né? De 100 milhões de anos. E esse aqui, o mais recente, 500 mil anos. A casa mental, a função dos lobos frontais. Não é lobo. Lobo é aquele... Fica o Ivano. Lobos! Qual que é a função deles? Tá aqui, ó. Meu Deus do céu! Mediunidade e uso dos lobos frontais. A prece de Cipriana. Só a prece de Cipriana já vale o livro. Sexo, clonagem, escolha de sexo. Será que a gente poderia escolher o sexo? Ah, tanto que eu queria que primeiro viesse um menino e depois uma menina. Eu vou escolher. Nesse livro lá, tem o que que é, o que que os Espíritos superiores dizem a respeito. Se deve ou não escolher o sexo da criança. Querem saber qual que é a resposta? Pega o livro e lê. Porque senão, depois vai dizer que eu falei, né? Seu Dorival. Então é melhor ler o livro pra saber qual que é a opinião do plano espiritual a respeito de clonagem e de determinação do sexo. A solidão de Antonina. Por que que Antonina não se casou? E Antonina não é a cidade que tem lá no Paraná, perto do Paranaguá, não. É uma mulher que chamava Antonina e que não casou. E os diversos livros de umbrais que o Bacelo já contou aqui, né? Que tem três umbrais pra cima e dois pra baixo. Ninguém quer ir lá pra baixo. Subir solo, estacionar o carro lá embaixo, né? Ninguém quer ir pra lá, né? E o último livro, Sexo e Destino. Final da década de 50 começa a década de 60 lá na cidade do Rio de Janeiro, né? E aí, época do carnaval. Nossa Senhora! Ali aconteceu de tudo. Envolve duas famílias, nove pessoas e duas famílias. Nemésio, casado com a Beatriz e tendo como filho Gilberto. Na outra família, Cláudio, casado com a Marcia, a filha natural Marina e a filha adotiva Marita. E o drama envolvendo as duas famílias. O Nemésio tinha posição social, tinha dinheiro, né? Podia mandar e desmandar. E aí, o vício da bebida alcoólica, cigarro, vampirismo, volúpia sexual e a invigilância do pessoal lá no Rio de Janeiro. E aí, esse livro aqui, Sexo e Destino, tem cenas mais feias, mais feias do que Bater em Mãe no segundo domingo de maio. Na hora do almoço, por causa de mistura. Já pensou? Bater na mãe no segundo domingo de maio. Então, tem cena mais feia do que esse lá nesse livro. E o mais interessante é que de toda essa literatura espírita, esse daqui, pra mim, doutor Aguinaldo, foi o que teve o desfecho mais surpreendente no plano espiritual. Por quê? Porque envolve um julgamento com juízes togados e jurados. Eu coloquei aqui, ó, a lei de ação e reação, causa e efeito, necessidade de merecimento, culminando com um desfecho surpreendente no plano espiritual. Pois é, não temos mais tempo, por que que nós passamos essas informações aqui? Que é mais fácil eu passar agora, depois do que eu desencarnar. Fica gravado aqui, que o Rodolfo tá gravando, depois vai ter no CDzinho, os internautas tão assistindo lá, por que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sexto, o título é O Cristo Consolador. Depois das anotações dos evangelistas e dois parágrafos de comentário de Allan Kardec, está escrito Instruções dos Espiritotes, Advento do Espírito da Verdade, Advento, Vinda, Chegada, e o Espírito da Verdade que se auto-identifica dizendo, eu sou o Divino Jardineiro, eu sou o Grande Médico das Almas, dando a entender que seria Nosso Senhor Jesus o Cristo, Ele nos adverte, Espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai-vos, eis o segundo, instruí-vos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas vibrações de todos, tenham um excelente domingo.